Precisando de dinheiro no GTA, eu tenho a solução. Procurem Mauro Mods e Pedro Mods, entrem nas pages e digam que veio pelo Dato e recebam um desconto insano. É, fiquei da baleia gigante. No olho do cu. Ô, Dato. Chegou na deselegância. Vamo, 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 vamo. Pega, 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 pega. Tá, pô. O cara parece que ligou um turbo ali. Ah, cuzão, as costas. Pô, você nem avisa que vai pegar a bandeira, hein? Meu amigo, né, Marcos? Nossa senhora, matei todo mundo na archa, eu saí. Sai, cara, vai. Sai, recupera o sangue. Os caras vão vir aqui, os caras vão vir aqui, ó. Os caras vão vir aqui, ó. Nossa. Vai sair um cara aí, vai sair um cara aí, tem um cara aí. Porra, porra. Vai, 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 isso. Ah, filha da... O cara me bugou, eu não consegui entrar. Aqui tá foda, você não pode nem soltar uma caixinha no fundo da bandeira, que os caras vão virar o respaldo, que os caras vão nascer tudo na sua cara aí. Vai, Roku, vai, Roku. Tem um cara aí, viado. Matei aqui, Madruga. Espera aí, Ganaldi. Roku, vai, 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 vai. Vem as costas na porta aí. Tá, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Bora roubar a ceia, bora roubar a ceia. Tem cara aí, tem cara aqui. Nossa, salvei o canal, gente. Salvou o caralho, quase que tu me mata, velho. Porra. Matasse a minha... Não, tu falou, sai, sai, sai. Eu voltei, porra. Caralho, deixa eu soltar o meu... Por que que não a Vale... O Dato já soltou, velho. Puta que pariu. Filha da puta, velho. Ah, vou deixar pra você. Mano, esses caras são satanais pra matar, velho. Ninguém deixa ninguém pra matar nada, não. Ajuda aí. Se vocês for inverter o respawn, vocês avisam. Ah, meu Deus do céu, morri. Mas não dá só nós, velho. Olha aí, olha aí. Olha a tática. Olha a tática aqui. Você é intrigante, ganha em frente ao respawn. Caralho, meus Cerberos não matam ninguém, tadinho. Tem outro aí. Pera. Sempre é que eu for usar o Talon assim, velho. Tá em quanto? Ah, eu vou deixar o Robidaw pra segunda rodada. Tá em 77. Peguei o RAPS. Agora você não demora pra soltar não, viu, trouxa. Senão os caras vão te... Pô, tu é um frela... Peguei. Não sou eu não, velho. É os caras. Olha a minha sem-intrigã fazendo a festa aí. Caralho. Vai. Ah, vai tomar no cu que eu apertei o botão. O bagulho não foi, mano. Eu também, cara. Eu também. Ao invés de dar o carrinho... Cara, eu tô com uma bala aqui. Eu não tô acreditando nisso. Ah. Porra. Peguei meus Scots Trix tudo com 9 aqui, uai. Outra vez. Eu tô na pegada também. 155 pontos. Falta, mano. Vamos pegar o... Não dá, tu não dá. Aí, Maicon. Pra você. Ah, velho. Já soltaram o outro, velho. Puta que pariu. Fui eu. Tá pronto, meu. Pra pegar a porra do... Do robôzinho lá, mano. Nós compensando... Soltei o Orbital, Maicon. Rapaz. Ah, se eu conseguir soltar o meu, tá bom. Tá. Você entrega onde? Tadinho dos caras. Os caras não conseguem nem nascer, velho. Ah, velho. Porra, que mentira, velho. Olha isso. Caralho. Não sei não. Vamos lá. Agora que eu consegui soltar. Não, não matei você por quê? Nossa, quase. Os caras... Os caras estão invadindo respawn como caralho, velho. O negócio é pegar a bandeira. O cara tá querendo destruir o bagulho do Michael lá, sei lá de quem que é, mano. Ah, droga. Não saca da arma pra matar ninguém, velho. E eu já tenho outra aqui, Madroga. Vem, 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 vem. Nossa senhora. Aí, Madroga. Pra você. Aí, moleque. Gostou do presente? Olha isso, cara. Ah, velho. Porra. Nossa, velho. Essa sala, os caras... Aí. Cheio de gente aí, velho. Tá cheio de gente aí, cuidado. Nossa, velho. Os caras não conseguem jogar, gente. O seu like, cara. É teu isso aí, Dato? É, os servers? Nossa, coisinha minha aí, se entrega, server. Olha. Porra, preciso de uma aqui. Tô começando no barra. Não gosto disso, canaldi. Tão os caras aí, tão os caras aí. Vai, 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 mulher. Caralho, o cara botou uma sentry gun na bandeira, em cima da bandeira pros caras. Canal de lixo. Não, é tática, é tática. Caralho, eu não consigo soltar meu cérebro ali, porque tem outro na tela. Porra. 31 barra 2, conquista especialista. Fiquei quase igual o Maicon. Ó, ó. Ó quem é o robôzinho, ó. Ó o tanto de caca de robôzinho tem. Olha, ó. Caralho, olha isso. Os caras estão com bazuca na mão. Olha. Olha, na moral, velho, olha esse placar, velho. 5,36, 3,14, 3,15, 5,13, 3,23. É um estupro, moleque. 0,14. Como que alguém não consegue matar nenhuma vez?